Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Cleane Souza Crochê. Hoje eu vou estar trazendo o passo a passo dessas aplicações, tá? Tanto do lacinho, as folhas, os botões e as flores que a gente vai estar utilizando ali no nosso próximo tapete que eu vou estar trazendo o passo a passo aqui pra vocês. E se você já está gostando aqui do conteúdo, já deixa aquele joinha. Se não é inscrito, já aproveita pra estar se inscrevendo aqui, pra ficar por dentro de todos os conteúdos que eu estou postando aqui, tá? Então vai ser desse lindo lacinho aqui, ó, o passo a passo dele também, da nossa folhinha, olha só, o botão, bem facinho aqui de estar fazendo e a nossa florzona aqui, coisa mais linda. Essa flor também eu vou estar trazendo o passo a passo dela, tá bom pessoal? Então é isso gente, vamos pro nosso passo a passo. Então pessoal, pra gente estar fazendo aqui as nossas aplicações, vamos estar utilizando esses materiais, tá bom? O branco, número 6, tá bom? Esses três aqui são todos número 6. O gramado e esse aqui é um lilás mesclado, que é também da Barroco. A cor dele é a 95, 87, tá bom? 95, 87, tá bom? 95, 87, essa cor que eu vou estar utilizando aqui pra fazer as aplicações. Uma tesoura de arremate, uma colinha aqui pros arremate, a agulha 3,5 e uma espérula aqui também pra estar colocando no miolinho da nossa flor. Essa aqui é a número 8, tá? Mas vocês podem também estar utilizando o número 6. Então pessoal, vamos estar iniciando aqui com o nosso laço, tá? Eu fiz aqui no total de 52 correntes, tá bom? 52. Agora eu vou estar laçando o fio duas vezes na agulha e vou estar voltando aqui na nossa quinta corrente, tá? Eu vou estar contando uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta corrente eu faço um ponto alto duplo. Fiz aqui um ponto alto duplo, laço o fio duas vezes na agulha novamente e faço mais um ponto alto duplo. Agora eu faço na próxima correntinha, vou estar fazendo um ponto alto. laço o fio na próxima corrente, vou estar fazendo meio ponto, que eu puxo aqui todo junto, ó, as alcinhas, que é meio ponto. Laço o fio, faço mais um meio ponto na próxima corrente, ficando assim dessa forma. Agora eu vou fazer cinco pontos baixos, um pra cada corrente. Um, na próxima, dois, três, quatro, e cinco. Fiz aqui os cinco pontos baixos, agora na próxima corrente eu vou fazer um meio ponto. No próximo, mais um meio ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E agora aqui na próxima corrente eu vou fazer três pontos altos na mesma corrente, tá? Um, dois, e três pontos altos na mesma corrente. Agora, na próxima corrente, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Agora, nessa próxima, eu vou fazer novamente três pontos altos na mesma corrente. Um, dois, e três. E três. Fiz aqui os três pontos altos. Agora, na próxima corrente, faço um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, mais um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui nos próximos, nas próximas quatro correntes, vou fazer um ponto baixo pra cada. Quatro pontos baixos. Dois, na próxima. Três, na próxima, quatro. Quatro pontos baixos, um pra cada corrente. Na próxima, um meio ponto. Na próxima, mais um meio ponto. Na próxima, mais um meio ponto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer na próxima, três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, e três. Na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E agora, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Eu vou fazer três pontos altos na mesma corrente. Um, dois, e três. Agora, na próxima, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um meio ponto. Meio ponto, na próxima, mais um meio ponto. Agora, eu vou fazer aqui na próxima um ponto baixo, vou fazer aqui cinco pontos baixos, um pra cada corrente, tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos baixos, um pra cada corrente. Agora, eu vou fazer dois meio ponto, um pra cada corrente, um meio ponto, dois meio ponto. Agora, na próxima, um ponto alto. E agora, um ponto alto duplo. Na próxima, mais um ponto alto duplo. Fiz aqui, dois pontos altos duplo, faço duas, três correntes, venho nessa mesma corrente, onde fiz o meu último ponto alto duplo, e faço um ponto baixíssimo. E ficou assim, a base aqui do nosso lacinho, tá vendo? Agora, pra gente tá montando ele, eu venho aqui, ó, e junto ponta com ponta aqui, ó, pra achar o meio bem certinho. E aperto aqui, pra dar marcando aqui o meio certinho aqui, ó. Ele marcou ali, né? Agora, eu vou tá cruzando aqui as perninhas dele, ó. Cruzei aqui, mais ou menos, pra ficar meio pareio aqui, as duas pontinhas. Pego esse meio que eu marquei, e trago aqui, ó, bem no centro aqui. Ficando dessa forma. Agora, eu pego aqui o fio, ó, e deixo uma ponta boa aqui sobrando, e eu venho, vou tá enrolando aqui o fio, ó. Aí, eu vou enrolar aqui, e sempre ajeitando, pra ver se ele tá bem certinho. Aí, aqui, ó, eu dei duas voltas aqui. Agora, eu vou tá apertando mais aqui. Dou mais umas duas voltas. Dei aqui umas voltas aqui nessa ponta. Agora, eu pego a outra ponta aqui, ó, e vou tá enrolando mais umas duas vezes, ó. Aí, pra mim aqui já tá bom. Aí, eu corto o fio. Aí, agora, eu venho aqui atrás, ó, e vou tá dando uns nozinhos. Pra tá firmando aqui, ó. Um nó, vou dar somente dois nozinhos. Vou ter aqui as pontinhas do fio. E o nosso laço fica assim, dessa forma. É, eu gosto de tá dobrando as pontinhas dele aqui, ó. Dobra as pontinhas dele, pra ele ficar nesse formato. Mas, quem não quiser, pode tá deixando ele meio abertinho mesmo, tá? Mas, eu gosto dele assim. Aí, ele fica dessa forma aqui, o nosso lacinho, ó. Agora, vamos tá fazendo a nossa flor, tá? É, eu vou tá fazendo aqui o anel mágico. Enrola aqui o fio, ó. Cruzei aqui. Puxo o fio e dou uma laçada, ó. Pra tá, é, travando aqui. Dou uma puxada pra não ficar muito grande. Ficou assim. Agora, aqui, eu vou subir duas correntes. Volto aqui dentro desse anel mágico. E aqui, eu vou tá fazendo no total de 16 pontos altos. Contando aqui com a... Com as três correntes aqui do início, tá bom? Vou tá fazendo aqui 16 pontos altos aqui dentro. Fiz aqui 16 pontos altos aqui dentro, ó. Agora, eu vou tá puxando o fio pra tá fechando bem aqui. Agora, eu vou tá pulando essa primeira corrente. Vou na segunda. E faço um ponto baixíssimo alongando ali a alça, ó. Que ficou aqui em cima dela, onde eu vou tá trabalhando igual. Agora, eu faço uma corrente. Volto no mesmo pontinho. Faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Agora, eu vou tá fazendo uma, duas, três correntes. Pulo um pontinho. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Três corrente. Pulo um ponto. No próximo, um ponto baixo. Três corrente. Pulo um pontinho. No próximo, um ponto baixo. Vou tá fazendo dessa forma por toda a volta aqui. Fiz aqui, ó. Por toda a volta. Aí, aqui, eu fiz três correntes. E eu vou tá fechando aqui. Vem em cima aqui do pontinho baixo do primeiro aqui que a gente fez. E faço um ponto baixíssimo. Ficando aqui, é, dessa forma. Deu no total aqui de oito alcinhas dessas aqui, ó. Agora, eu vou tá vindo na próxima correntinha aqui dessas três aqui, ó. Desse próximo aqui. Na primeira, eu faço um ponto baixíssimo. E vou aqui dentro agora, ó. E faço um ponto baixo. Centralizar ela bem no meinho das três correntes. Laço o fio e vou na próxima. No próximo espacinho. E aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Fiz aqui cinco pontos altos. Vou na próxima espacinho aqui, ó. De três correntes. Um ponto baixo. No próximo espaço, vou repetir. Cinco pontos altos aqui dentro, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vou no próximo espacinho. E faço um ponto baixo. No próximo, cinco pontos altos nessa alcinha. Ela vai tipo, é, se fechando aqui, ó. É normal, tá? Três. Quatro. E cinco. Vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. E agora, no próximo, cinco pontos altos. Gente, não tô, não cortei esse fio aqui, porque eu vou tá utilizando pra tá colocando a pérola, tá? Fiz aqui cinco pontos altos. Vem em cima desse primeiro ponto baixo aqui que a gente iniciou, ó. E faço um ponto baixíssimo. Ó, ela ficou tipo fechadinha aqui. Normal assim, tá? Agora, eu faço uma corrente. Vou tá pegando aqui por trás, ó. Nessa alcinha aqui do ponto baixo. No próximo ali, ó. Pegando aqui por trás, ó. Esse ponto baixo da carreira anterior. Pegando ele por trás ali, ó. No próximo da frente. Faço aqui um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Subo uma corrente pra dar a altura do ponto baixo. E faço mais três correntes de separação. Aí, eu vou no próximo ponto baixo aqui, ó. Pegando ele por trás, ó. E faço um ponto baixo. Três correntes. No próximo aqui por trás, ó. Peguei ele por trás o ponto baixo da carreira anterior. E faço ali, ó. Três correntes, um ponto baixo. E vou tá fazendo dessa forma por toda a voltinha aqui pra tá fazendo as alças pra próxima carreira de pétala. Três correntes de separação. E pra cada ponto baixo ali, ó. Pegando ele, laçando ele por trás. E eu faço um ponto baixo. Vai totalizar oito alcinhas dessas aqui, tá bom? Oito alcinhas igual a primeira que a gente fez. Essa é a nossa última. Agora, eu vou tá vindo bem nessa primeira correntinha que a gente fez. E faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. E venho no meio aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu vou tá vindo na próxima alcinha. E faço aqui seis pontos altos aqui dentro. Duas, três, quatro, cinco, e seis. Fiz seis pontos altos. Veja que essa pétala aqui vai ficar entre uma e outra, ó. Tem que cuidar isso, tá bom? Aí, agora, eu vou tá vindo na próxima alça. Faço um ponto baixo. No próximo, seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Na próxima, e vou tá fazendo aqui até totalizar quatro pétalas. Aqui, a minha última pétala, ó. Agora, eu vou tá vindo nesse primeiro ponto baixo que a gente fez. Faço um ponto baixíssimo. Ficou assim, ó. As duas carreiras de pétala ficou... As duas com quatro pétalas. Essa última aqui ficou... É, a pétala ficou entre uma pétala e outra da primeira carreira, ó. Ficou bem no meinho aqui, desse espacinho. Aqui, eu vou fazer uma corrente. Vou no próximo, nesse primeiro ponto baixo aqui, ó. Da carreira anterior, pegando ele por trás. Novamente, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente pra dar a altura do ponto baixo. E mais três correntes de separação. E vou tá fazendo a mesma sequência, tá? Pegando os pontos baixos por trás. Três correntes de separação. Até totalizar oito alcinhas dessas aqui, novamente. Fiz aqui por toda a volta. Eu tô aqui na minha última. Fiz três correntes. Vem aqui nessa primeira corrente. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou tá vindo direto aqui nessa primeira alcinha. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Agora, volto aqui dentro. E faço um total de cinco pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço uma corrente. Venho nesse mesmo espaço. E faço mais um ponto baixo, ó. Ficando dessa forma aqui. Vou no próximo espacinho. Faço a mesma repetição. Um ponto baixo. Uma corrente. Volto aqui dentro. E faço mais cinco pontos altos, ó. Três pontos altos. Quatro. E cinco. E cinco. Uma corrente. Volto no mesmo espacinho aqui. E faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço. Um ponto baixo. Uma corrente. E volto aqui nessa mesma alça. E faço mais cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma corrente. Venho nesse mesmo espaço. E faço um ponto baixo. Vou no próximo. E assim, eu vou tá seguindo nessa mesma sequência, tá? Fazendo as pétalas por toda a volta. Totalizando oito pétalas dessas aqui, ó. Fiz aqui as minhas oito pétalas, ó. Dessa forma. Cheguei aqui, ó. Fiz o ponto... Uma corrente. E um ponto baixo aqui na nossa última pétala. Eu dou uma alongada aqui nessa última alcinha, ó. Venho nesse primeiro ponto baixo aqui dessa outra pétala, ó. Pego as alcinhas do ponto baixo aqui, ó. E puxo essa alcinha aqui pra trás, ó. Tá vendo? Dessa forma. Puxei a alcinha pra trás. Agora, eu faço uma corrente. E eu posso tá arrematando aqui o meu fio, ó. A nossa flor tá ficando dessa forma. Agora, vamos tá colocando a nossa pérola aqui no miolinho da nossa flor. Eu viro ela aqui do lado avesso, ó. Tem esse fio aqui que eu não cortei. Que eu falei pra vocês que eu ia tá utilizando. Eu giro ele aqui, ó. Do lado ao contrário. Até ficar soltinho aqui. Daí, eu separo aqui, ó. Vou tá separando um total de três pra cada lado, ó. Três fiozinhos pra cada lado. Ficando dessa forma aqui, ó. Separei aqui o nosso fio. Agora, eu venho com a agulha. Puxo aqui, ó. Pra frente. Onde tá ele aqui, ó. Puxo ele aqui pra frente, ó. Agora, eu coloco a pérola aqui na ponta, ó. Coloquei a pérola aqui, ó. Agora, eu vou tá vindo, ó. O fio tá saindo ali. Eu venho na direção aqui, ó. Pra ficar bem centralizado aqui. E puxo aqui pra trás. Essa outra... Essa mesma ponta aqui, ó. Pegando entre um ponto e outro aqui, ó. Desses 14 pontos. Aí, eu puxo ali pra trás a nossa ponta do fio. Aí, aqui, eu vou tá dando um nozinho, ó. Vou tá dando dois nozinhos. Um. E dois. E ficou dessa forma a nossa florzinha, ó. Com o charro. Agora, vamos tá fazendo aqui o nosso botãozinho. Tô aqui com o gramado. O verde. E aqui, eu vou fazer no total de 28 corrente, tá? 28. Fiz aqui, ó. As 28 corrente. Agora, eu vou tá laçando o fio. E vou na quarta corrente, ó. E faço um ponto alto. Sem finalizar, ó. Fico com as duas alcinhas na agulha. Volto na mesma corrente. E faço outro ponto alto. Ficando assim com as três alcinhas. E fecho tudo junto. Faço três correntes aqui de separação. Laço o fio. E venho aqui na mesma corrente. Faço um ponto alto. Sem terminar. Laço o fio. Volto na mesma corrente. Faço um ponto alto. Sem finalizar. Laço o fio. Volto na mesma corrente. E faço mais um ponto alto. Três pontos altos. Sem finalizar. Ficou com quatro alcinhas na agulha. Agora, eu venho e fecho tudo junto. Faço uma corrente. Fiz aqui uma corrente pra travar. E aqui, eu vou tá cortando o meu fio. Cortei aqui o fio. Agora, eu puxo. Agora, eu venho, ó. Dentro dessas alcinhas aqui, ó. Dos três pontos altos. E puxo esse fio aqui pra dentro. Pra tá arrematando ele aqui melhor. Puxo. E puxo. Na próxima correntinha, eu puxo aqui pra trás, ó. Pra tá escondendo ali. Quando a gente for tá fazendo o botãozinho aqui no meio. Vou tá passando entre as correntes. Agora, vamos tá utilizando aqui o ilás mesclado. Fiz aqui minha laçagem inicial. Venho aqui dentro, ó. E vou tá fazendo aqui um ponto baixo. Puxando esse fio pra cá. Já pra tá escondendo aqui, ó. Um ponto baixo. Duas correntes. Pra dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Venho aqui dentro e faço mais cinco pontos altos. Pra totalizar seis pontos altos. Contando com essas das correntinhas que a gente iniciou. Cinco. E seis. Ficando dessa forma aqui com seis pontos altos. Solto o fio aqui da agulha. Venho na última correntinha aqui, ó. Que é do primeiro ponto. E fecho aqui. Fazendo aqui o nosso ponto pipoca. Faço três correntes. Venho aqui dentro, ó. Faço um ponto baixo. Três correntes. Volto nesse mesmo espacinho aqui, ó. Do meio que fica, ó. Faço um ponto baixo. Três correntes. E volto aqui nesse mesmo espacinho aqui, ó. E faço mais um ponto baixo. Uma corrente. E posso tá arrematando aqui o meu fio. Cortei aqui o fio. Eu venho aqui por trás, ó. E passo aqui, ó. Nessas alcinhas que tem aqui atrás, ó. Dessa forma. E vou passando aqui por trás. Uma quantidade boa. E depois eu coloco uma colinha aqui. E corto o fio aqui também, ó. E o nosso botãozinho ficou assim, gente. Ele é bem facinho de tá fazendo, ó. E fica muito delicadinho. Agora, vamos tá fazendo a nossa folha. Que também é bem facinho de tá fazendo, tá? Eu vou fazer aqui meu anel mágico. Faço uma corrente aqui pra travar. Agora, eu venho aqui dentro e faço dois pontos baixos aqui dentro, ó. Um. E dois. Ficando assim. Venho e faço meio ponto, ó. Puxo tudo. Meio ponto. Agora, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, eu vou fazer dois pontos altos duplo. Tudo aqui dentro desse anel mágico, tá? Um ponto alto duplo. E faço mais um ponto alto duplo. Então, aqui a gente ficou com dois pontos baixos. Um meio ponto. Três pontos altos. E dois pontos altos duplo aqui dentro desse anel mágico. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui na alça do último ponto alto duplo aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Laço o fio duas vezes. E aqui, eu vou tá repetindo. Dois pontos altos duplo. Um. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos. Três pontos altos duplo. Dois. E três. Aí, agora, eu faço um meio ponto. Enrolo o fio na agulha e venho e puxo tudo. Todas as alcinhas. Agora, eu venho e faço um ponto baixo. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu pego essa ponta do fio aqui e fecho. Fecho bem aqui, ó. E venho aqui na alça desse primeiro ponto baixo aqui que a gente fez. E faço aqui um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes. Posso tá arrematando aqui o meu fio. E ficou assim a nossa folhinha. Olha só. Ela fica bem delicadinha. E muito fácil de tá fazendo. Essa é a flor que eu mais utilizo. E também esse botãozinho. Porque ele é bem facinho de tá fazendo. Bem rapidão, né? Então, são aqui os botão e a folha. E essa flor aqui também que eu mais utilizo. Essas são as aplicações que a gente vai tá utilizando. Pra colocar ali na nossa próxima videoaula. Do nosso tapetinho. E então, é isso, gente. Esse foi o nosso passo a passo de hoje, tá? Que é a folhinha, o botão, a flor. E o nosso lacinho, tá bom? Pra gente tá utilizando ali no nosso próximo trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. E se você gostou, já deixa aquele joinha, tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.